Segura a vitão! O amor do beijo seu, em outros braços percebi, o quanto nosso amor valeu, saiu da minha vida, levou a minha outra metade, e tudo que passamos juntos, ficou pra mim só a saudade. Cadê você que não me liga? Pra dizer ao mesmo, se está tudo bem, ou se alguma vez ouviu seu coração pedindo pra voltar, porque eu muitas vezes me peguei aqui sonhando, com você chegando, dizendo te amo, amor, voltei pra ficar. Oh, paixão! Saiu da minha vida, levou a minha outra metade, e tudo que passamos juntos, ficou pra mim só a saudade. Cadê você que não me liga? Pra dizer ao mesmo, se está tudo bem, ou se alguma vez ouviu seu coração pedindo pra voltar, porque eu muitas vezes me peguei aqui sonhando, com você chegando, dizendo te amo, amor, voltei pra ficar. Cadê você que não me liga? Cadê você que não me liga? Pra dizer ao mesmo, se está tudo bem, ou se alguma vez ouviu seu coração pedindo pra voltar, porque eu muitas vezes me peguei aqui sonhando, com você chegando, dizendo te amo, amor, voltei pra ficar. 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 Acabar assim Será triste uma noite Sem você Mas será o melhor pra mim Não importa o que Me faça Não tem paixão quando me abraça Sem destino Para onde sei que vou Irei em busca de um novo amor E quando despertar Tu não irá me encontrar Quem sabe aí Meu bem, talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você E quando despertar Não irá me encontrar Quem sabe aí Meu bem, talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você De você só foi pra mim Quando tudo começou Você era o melhor Que eu sempre sonhei Que eu me enganei Pois você não tem lutou Pois você não tem lutou Pois você não tem lutou Acho que você não entendeu Sou feliz nesse amor Como jamais serei com você Oh, paixão Oh, paixão Em busca do meu Acho que você não entendeu Que se acabou O meu amor Não terá mais uma vez Por favor, não pide me achar Você não gostaria Do que vai encontrar E não verás que sou feliz Com este amor Como jamais serei Com você Com você Com você Com você Com você Nunca imaginei que você Fizeste em mim Uma noite só de prazer Uma trans apenas Tudo que você me falou Dói no meu coração Loucura cheia de sedução Mudou a minha vida Não dá pra esquecer Não dá pra esquecer a emoção Sente com você Tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora que você me quiser Eu vou E aí? Um beijo por beijo Sonho por sonho Sonho, sonho Carinho por amor Paixão por paixão Um beijo por beijo Sonho por sonho Sonho, sonho Carinho por amor Paixão por paixão Quando o telefone toca você já não quer atender Pode ser ele do outro lado pra falar com você Não sou eu Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez Esse amor é todo meu, eu não divido por três Sou eu, sou eu Sou eu quem faz Amor com você À noite Sou eu quem dá A vida se preciso for Faz ele ver Que o seu grande amor Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu Oh, paixão Outra vez Cheguei tarde Você quer saber Fui onde andei Quase morto De saudade Meu amor Pra você Eu guardei Meu coração Carregado de amor Tendo que se ausentar A partir do sol Penso em voltar Se estou longe daqui Não importa o prazer Seduzido Só penso em você Então se sobra Faça o que eu faço Me dá um abraço Cuida de mim Pra que ciúme Só torceu Vem pra beijar Vem nunca te esquecer Obrigado, gente Obrigado, gente Um amor tão forte assim Quando vem Faz a gente se perder Faz o coração doer Faz a gente enlouquecer Eu só sei fazer amor Te chamando Gritando o seu nome Eu só sei te amar Sinto falta de você Quando some A dor me consome Eu sei que nunca mais te esqueço Pois basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Você vai ficar em mim Pode crer Pode crer Não dá pra esquecer Um amor tão forte assim Quando vem Faz a gente se perder Faz o coração doer Faz a gente enlouquecer Eu só sei fazer amor Te chamando Gritando o seu nome Eu só sei te amar Sinto falta de você Quando some A dor me consome Eu sei que nunca mais te esqueço Pois basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Eu só sei fazer amor Te chamando Gritando o seu nome Eu só sei te amar Sinto falta de você Sinto falta de você Quando some A dor me consome Eu só sei que nunca mais te esqueço Pois basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Pra te lembrar Você puxa o violão e vai Segura o dinheiro Tá amanhecendo mais um dia Eu aqui sozinho E a saudade me pedindo Pra buscar você O coração dando porrada Aqui dentro de mim O sangue esquenta E me parece Até que vai te ver Pego o meu carro Sem destino Rodo a cidade O sol no palco Com o cunhado A cabeça mil por hora No mesmo bar Eu sempre paro E pego por você Se os meus amigos Me perguntam Não consigo responder Se eu pego É por te lembrar Ou pra te esquecer Eu só sei que bebo E enche a cara Fico de fogo No outro dia Eu bebo novo Cada vez Tô bebendo mais Eu bebo Porque a bebida Me tira do supor Se acha bom Que isso é só um pouco Do que a saudade faz Eu só sei que bebo E enche a cara Fico de fogo No outro dia Eu bebo novo Cada vez Tô bebendo mais Eu bebo Porque a bebida Me tira do supor Se acha bom Que isso é só um pouco Do que a saudade faz Segura aí Eu pedi o cara Hoje eu gasto O meu último cruzeiro Vou beber o dia inteiro Mas eu quero essa mulher Por causa dela Eu muito tenho sofrido E serei mais um bandido Se ela não me quiser Sou obrigado A confessar a minha dor E morar seu amor Sem importar o que ela é Pois eu a amo Mas que tudo neste mundo É um amor tão profundo Só porque deve e vier Ela Me inspira tanto amor E eu sou um sonhador Converso que é por ela 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 E fez na minha cabeça Por incrível que pareça Que apaixonei por ela Eu sou um sonhador Gosto de ficar te olhando Faço tempo imaginando o seu modo de amar Toda vez que eu te vejo Eu te quero, te desejo Não dá pra disfarçar Eu preciso dar um jeito Nessa paixão guardada dentro do meu peito Tenho amor demais pra dar E o que tem que ser, assim será Vai acontecer se eu esperar Você não entende as coisas que eu te digo O meu coração é o seu lugar Pra gente viver, tem que sonhar Quem quer receber, tem que se dar Você não entende o que mexeu comigo Quero você e vou te amar Gosto de ficar te olhando Faço tempo imaginando o seu modo de amar Toda vez que eu te vejo Eu te quero, te desejo Não dá pra disfarçar Eu preciso dar um jeito Nessa paixão guardada dentro do meu peito Tenho amor demais pra dar E o que tem que ser, assim será Vai acontecer se eu esperar Você não entende as coisas que eu te digo O meu coração é o seu lugar Pra gente viver, tem que sonhar Quem quer receber, tem que se dar Você não entende o que mexeu comigo Quero você e vou te amar Gosto de ficar te olhando Eu não sei se foi sonho meu Tudo aquilo que aconteceu Uma noite de festa e poesia O seu corpo tocou o meu E o meu coração percebeu Que o amor vinha em forma de poesia Magia Quando dois olhos se olham no mesmo olhar O coração não consegue mais segurar E quer amar Se apaixonar E na dança peguei sua mão Nós rodamos pelo salão E no peito E no peito meu coração já sabia Que o amor vinha Que o amor vinha pra ficar Que eu tinha que me entregar Que a força do amor era quem vencia E te queria Foi numa festa Não vai nem em algum lugar Nossas vidas se uniram Por um olhar De vida só No meu olhar Vamos aproveitar Vamos aproveitar esse reggae Eu amo Ai, 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 ai Love does this a cry Ai, 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 ai Who does this a cry Ai, 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 ai Baby, please Dont go Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristeza vou viver E lhes adeus não pude dar Você marcou a minha vida Morreu e viveu na minha história Chego a ter medo do futuro E a solidão que em minha porta bate E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você É algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava Você é mais do que sempre É mais do que pensei É mais do que esperava Bebê Vá Sou feliz Vá embora Não vá Vim embora Vou morrer de saudade Não, não vá embora Vou morrer de saudade Não, não vá embora Eu fui embora O meu amor chorou Eu fui embora O meu amor chorou Eu fui embora o meu amor show Eu fui embora o meu amor show Eu fui nas asas de um passarinho Eu fui num beijo de um beijo da flor Eu fui nas asas de um passarinho Eu fui num beijo de um beijo da flor Tic-tic-tac do meu coração É na cena Tic-tic-tac do meu coração Chora, me liga e implora teu beijo de novo Me pede socorro Quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga e implora pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia eu volto a te procurar Segura lá, segura aqui Para de ligar pra mim de madrugada Achando que eu sou seu novo amor Só quando a gente ficou lá na balada Você pode até estar afim, mas eu não tô Para de ligar pra mim de madrugada Achando que eu sou seu novo amor Só quando a gente ficou lá na balada Você pode até estar afim, mas eu não tô Não quero seus carinhos, muito menos seu amor Tô fora do seu ninho, você já me espantou Não tô nem aí, pressa, deixo de entrar Gosto de andar sozinho e não quero me amarrar Para de ligar pra mim de madrugada Achando que eu sou seu novo amor Só quando a gente ficou lá na balada Você pode até estar afim, mas eu não tô Não quero seus carinhos, muito menos seu amor Tô fora do seu ninho, você já me espantou Eu tô nem aí, pressa, deixo de entrar Gosto de andar sozinho e não quero me amarrar Para de ligar pra mim de madrugada Achando que eu sou seu novo amor Só quando a gente ficou lá na balada Você pode até estar afim, mas eu não tô Para de ligar pra mim de madrugada Achando que eu sou seu novo amor Só quando a gente ficou lá na balada Você pode até estar afim, mas eu não tô Para de ligar pra mim de madrugada Para de ligar pra mim de madrugada Essa é a nossa, hein? Jovei machado, olha o desgrama Jovei machado, olha o desgrama Jovei machado, olha o desgrama Detonou meu coração Deletou qualquer chance da paixão Tomara que não vá se arrepender Quando eu partir pra outra é pra valer Não vou deixar sequer nenhuma pista E no amor vou te excluir da minha lista Te odeio, te adoro Mais fácil que quiser do meu coração Te chico, te chamo Não gosto mais de mim do que essa paixão Te odeio, te adoro Não penso que é difícil te esquecer Agora desmorto Todo o passe livre pra você Jovei machado, olha o desgrama Judiou, detomou meu coração Eleitou qualquer chance da paixão Tomara que não faça arrepender Quando eu partir pra outra é pra valer Não vou deixar sequer nenhuma pista E no amor vou destruir a minha lista Te odeio, te adoro Mas faço o que quiser do meu coração Te xingo, te chamo Gosto mais de mim do que essa paixão Te odeio, te adoro Não penso que é difícil te esquecer Agora desmogo Tô dando passe livre pra você Te odeio, te adoro Mas faço o que quiser do meu coração Te xingo, te chamo Gosto mais de mim do que essa paixão Te odeio, te adoro Não penso que é difícil te esquecer Agora desmogo Tô dando passe livre pra você Judiou Retornou meu coração Essa todo mundo conhece também Chama-se Somos Apenas Um Hoje eu quero te tocar Sente teu coração Quero namorar, viver essa paixão E dar um beijo E dar um beijo Nesse amor Somos apenas um Oh meu amor Me abraça e amor Somos apenas um É, você vai ser pra sempre Meu destino Meu destino Minha luz E o mundo será sempre Como se estivesse a voar No céu azul Ai, então quando você sentir os lábios Verá que o seu caminho Pede contra o meu E nesse beijo Nosso amor será apenas um É, você vai ser pra sempre Meu destino Meu destino Meu destino Minha luz E o mundo será sempre Como se estivesse a voar No céu azul No céu azul Ai, então quando você sentir os lábios meus Verá que o seu caminho Pede contra o meu E nesse beijo Nosso amor será apenas um Oh meu amor Me abraça e amor Somos apenas um Oh meu amor Me abraça e amor Somos apenas um Oh meu amor, minha graça e amor Somos apenas um Yeah Domingo de manhã e nada mudou Eu pego o telefone, mas você nem ligou Lembrando das conversas e de tudo que rolou Eu não suporto mais essa situação Amor bandido não tem conserto não Sai da minha vida, eu não quero te ver Não me ligue mais, não me faça sofrer Quando te vejo descontrolo E só faço coisas pra me arrepender Eu perco meu juízo, pego a direção Eu saio do limite e pego a contramão Essa paixão não vai passar E a solidão dentro do meu peito vai me machucar E a solidão dentro do meu peito vai me machucar Domingo de manhã e nada mudou Eu pego o telefone, mas você nem ligou Lembrando das conversas e de tudo que rolou Eu não suporto mais essa situação Amor bandido não tem conserto não Sai da minha vida, eu não quero te ver Não me ligue mais, não me faça sofrer Quando te vejo descontrolo E só faço coisas pra me arrepender Eu perco meu juízo, pego a direção Eu saio do limite e pego a contramão Essa paixão não vai passar A solidão dentro do meu peito vai me machucar Sai da minha vida, eu não quero te ver Não me ligue mais, não me faça sofrer Quando te vejo descontrolo E só faço coisas pra me arrepender Eu perco meu juízo, pego a direção Eu saio do limite e pego a contramão Essa paixão não vai passar E a solidão dentro do meu peito vai me machucar A solidão dentro do meu peito vai me machucar A solidão dentro do meu peito vai me machucar Segura o mar! 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 Já comprei passagem para ir embora Só me resta agora apertar-te a mão Se já me trocaste por um outro alguém Já não me convém ficar aqui mais não Levo comigo desse amor desfeito Solidão despeito e cruel desgosto No avião das nove partirei chorando Por deixar quem ama um nos braços de outro Ao chorar te darei meu adeus Porém juro por Deus que não quero piedade Se o pranto de quem mais te quis te faz muito feliz Faça a sua vontade E ao ver o avião subir no espaço sumir Não vai chorar também Deixe que chora sozinho a dor dos espinhos que a vida tem Se tudo que faço você acha errado Se tudo que quer não é certo pra mim É melhor cada um seguir seu caminho Não podemos mais continuar assim Até o gesto meu lhe provoca briga Você se grita, diz que me odeia Me xinga, me olha só de cara feia Sinal que entre nós tudo chega ao fim Você não é obrigada a viver comigo se você não quer Vou dar agora seu passe livre Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema como ele é Pra você não existe Só eu de homem Pra mim não existe Só você mulher Não tem que ver se você não quer Não tem que ver se você não quer Não tem que ver se você não quer Me tirando o juízo E falando de amor Com aquele sorriso Não me vem outra vez Te esqueci, eu não nego Mas se você me tocar Outra vez eu me entrego Não me vem outra vez Ainda estou me curando Vai embora porque Se eu olhar pra você Eu acabo voltando Você levou Um pedacinho de mim Você quase pôs um fim Na minha vida Na minha vida Você deixou A saudade me pegar Você conseguiu Levar A minha vida A minha vida Quando você me encontrar Não tem adeceio de dizer Alô Nem mude seus olhos Pra outro lugar Nem fique com medo Se alguém te perguntar Se eu sou ainda O seu grande amor Responda apenas Que não vai contar Os nossos segredos Deixa a dúvida no ar Pra ninguém saber O que aconteceu O amor de repente Irá voltar Pra convencer você e eu A gente não foi feliz Como podia ser Perdemos tempo no tempo Quando aprendi a te conhecer Notei que era só fingimento A gente não teve culpa Se a solidão Achou pra nós a saída A vida passa Nesse vai e vem Amores são coisas da vida Amores são coisas da vida Amores são coisas da vida Pode ir Não me peço Sua viagem Vez em quando Dê notícias De você Leve tudo O que quiser Só me deixe Te dizer Minha vida Está partindo Com você Não esqueça Que eu te amo Por amor Te deixo ir Se quiser Voltar um dia Eu estarei Aqui E as lembranças Dos momentos Que vivemos Vou guardar Essas eu Não deixarei Você levar Essas eu Não deixarei Você levar Não deixarei Você levar Não deixarei Você levar